Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo Nesta oportunidade de poder falar a você, meu irmão, minha irmã Sobre temas relacionados à nossa fé Nosso arcebispo Dom Alberto está na Jornada Mundial da Juventude Depois irá também ter encontro com bispos E portanto está ausente de nossa diocese Porém me deu esta oportunidade mais uma vez de poder falar a você No seu programa Conversa com o Meu Povo E dessa forma estamos falando sobre a carta encíclica do Papa Francisco sobre a fé Neste ano da fé que é a celebração também dos 50 anos de abertura do Conselho Vaticano II Os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica Somos convidados a percorrer os caminhos e as bases da nossa fé E daí então o Papa Francisco nos deu este grande presente Que é a sua carta encíclica que nos fala sobre aquilo que é a fé A partir deste ano que nós estamos vivendo O Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito Ele escreveu uma carta sobre moto própria, assim chamada Chamada Porta Fidei Que é justamente as razões pelas quais devemos celebrar o ano da fé Mas esta carta encíclica do Papa Francisco nos fala de um conteúdo mais Poderíamos assim dizer direto no que diz respeito à fé Do ponto de vista teológico com algumas indicações práticas e pastorais Que podem nos servir também para a nossa vida de paróquia, nossa vida de comunidade E a nossa vida de igreja Falávamos então que a carta é chamada Lumen Fidei No programa passado, explicávamos o título da carta Que geralmente nos documentos papais Os títulos são dedicados às primeiras linhas que o Papa escreve o documento Ou seja, ele inicia um documento E as primeiras palavras que ele usa são aquelas então que serão usadas para o título do documento Neste caso, o Papa Francisco, ele inicia esta carta encíclica falando A luz da fé É a expressão com que a tradição da igreja designou o grande dom trazido por Jesus E daí então, o dom da fé, a luz da fé E dessa forma o título da carta encíclica é Lumen Fidei, do latim Que significa a luz da fé Falávamos da introdução que o Papa Francisco nos dá Primeiro uma introdução histórica sobre aquilo que é o símbolo da luz relacionado à fé A luz, por exemplo, que já no Evangelho de João e também São Paulo Na segunda carta, os coríntios usará e que são citados pelo Papa Francisco na sua carta encíclica E que nos fala então da relação entre a luz com a fé Daí fazia um percurso histórico no paganismo O que significa o paganismo Se cultuava o sol, justamente como o sol invictus Porém, se percebia que neste contexto do paganismo Esta luz que eles cultuavam no sol como um deus Não iluminava toda a existência do homem Daí o cristianismo já entrando em contato com esta cultura Então ele vai também dizer sobre a doutrina cristã Sobre a doutrina cristológica, a doutrina de Cristo Que Cristo é o verdadeiro sol E daí então, a fé em Cristo foi também relacionada ao símbolo da luz E daí nós temos essa simbologia da luz relacionada à fé O que é interessante é que o Papa já na introdução Nos fala das dificuldades desta relação da luz e da própria fé Ou seja, esta fé que, como ele diz no parágrafo 2 Podemos ouvir a objeção que se levanta de muitos dos nossos contemporâneos Quando se lhes fala desta luz da fé Ou seja, nos tempos modernos pensou-se que tal luz poderia ter sido suficiente Para as sociedades antigas, mas não servia para os novos tempos E daí então, nós vemos que a luz da fé foi vista como uma luz ilusória Uma luz que, no caso, dificultava ao homem De poder encontrar a verdade sobre os grandes questionamentos da existência Dessa forma se achava que a fé restringia a liberdade do homem Em poder procurar, em poder questionar E dessa forma, então, foi vista que esta fé acabou sendo associada Como diz o Papa, à escuridão O espaço para a fé abria-se onde a razão não podia iluminar Onde o homem já não podia ter certezas Deste modo, a fé foi entendida como um salto no vazio Que fazemos por falta de luz e impelidos por um sentimento cego Daí nós fomos percebendo, meus irmãos e irmãs A atualidade com a qual o Papa já fala sobre a fé A fé hoje, ela é entendida, de fato, muitas vezes como esse salto na escuridão O que a fé nos provou? O que a fé pode nos ajudar na nossa existência? O que a fé pode ajudar em nossa vida? E daí, então, no parágrafo 4, ele fala sobre a necessidade de redescobrir uma luz Ele diz, urge recuperar o caráter de luz que é próprio da fé Pois quando sua chama se apaga Todas as outras luzes acabam também por perder-se em seu vigor E, de fato, a luz da fé possui um caráter singular Sendo capaz de iluminar toda a existência do homem Daí, então, nós percebemos que a luz da fé pode iluminar toda a existência do homem No paganismo, lá na introdução, já no primeiro parágrafo O Papa Francisco dizia que não se conseguia encontrar uma resposta à existência do homem No culto ao Deus só E já relacionado à fé no cristianismo Nós sabemos que o próprio Cristo dá razão à nossa existência Dá fundamento à nossa existência, dá uma resposta à nossa existência Daí, então, a fé, diz o Papa, nasce no encontro com o Deus vivo Que nos chama e revela o seu amor Um amor que nos precede, sobre o qual podemos apoiar-nos para construir solidamente a vida Daqui é interessante percebermos A fé nasce do encontro com o Deus vivo Que nos chama e revela o seu amor A fé nasce desse encontro Então, se Deus se revela a cada um de nós Se Deus se revela a nossa existência Se Deus se revela na nossa história Nós somos convidados a poder percebê-lo A poder entendê-lo e conhecê-lo Para que, dessa forma, então, respondamos a ele E essa resposta, justamente, nós chamamos de fé Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, diz o Papa Dado que Cristo ressuscitou e nos atrai de além da morte A fé é luz que vem do futuro Que descerra diante de nós grandes horizontes E nos leva a ultrapassar o nosso eu isolado Abrindo a plenitude da comunhão Deste modo, compreendemos que a fé não mora na escuridão Mas é uma luz para as nossas trevas Daí, se começa já a dar uma resposta Sobre o que diz respeito ao conceito de fé Como um salto no escuro Um salto no vazio Na verdade, a escuridão da nossa vida É sempre relacionada a tudo aquilo Que nos deixa perplexos, muitas vezes Diante de determinadas situações que vivemos em nossa vida Das quais, muitas vezes, a fé pode, aparentemente, ser Que não nos dê respostas concretas àquilo que nós vivemos É um dos grandes questionamentos, por exemplo Quando nós nos deparamos com o nosso futuro Para onde iremos? O que será de nós depois da morte? O que nos espera? O que é esta vida eterna? O que é esta felicidade eterna? Tudo que nós vivemos hoje aqui nessa terra Nós iremos continuá-la aonde? Nós chamamos de céu E daí, a fé, meus irmãos e irmãs Justamente é essa resposta também para o futuro Essa resposta para aquilo que nós precisamos E nos questionamos também Ao que diz respeito a tudo que fazemos Aqui E daí, então, o Papa continua Falando até mesmo do próprio exemplo de Jesus Cristo Antes da sua paixão O Senhor segurava Pedro Eu roguei por ti Para que a tua fé não desfaleça Depois lhe pediu para confirmar Os irmãos na mesma fé Consciente da tarefa Confiada ao sucessor de Pedro Dessa forma, a confirmação na fé É daí que, então, o Papa Hoje, sucessor de Pedro Também nos convida Poder nos confirmar na fé Esta fé que nós precisamos Esta fé que nos alimentamos Para que, vivendo na nossa vida Nós tenhamos a resposta concreta Para a nossa existência Daí ele conclui Essa introdução do documento Falando O ano da fé Teve início no cinquentenário Da abertura do Conselho Vaticano II Esta coincidência Permite-nos ver Que o mesmo foi um concílio Sobre a fé Por nos ter convidado A repor no centro da nossa vida Eclesial e pessoal O primado de Deus em Cristo Ou seja, aqui nós percebemos Que a retomada do Conselho Vaticano II Que hoje nós conhecemos Talvez por meio de estudos Ou então até mesmo Quem sabe alguns documentos Que nós lemos Algumas citações Que foram feitas Do próprio Conselho Vaticano II Mas não conhecemos profundamente E até mesmo o próprio Papa Em várias intervenções Falou sobre isso De fato é interessante Nós percebermos que assim Desta forma Nós vamos vendo Que de fato Redescobrir o ano da fé E celebrar o cinquentenário Do Conselho Vaticano II O segundo é reconhecer Que aquele evento Foi um evento de fé Que hoje também Nós somos convidados A redescobrir Em nossa vida Daremos então Continuidade A nossa reflexão Sobre a carta encíclica Do Papa Francisco Sobre a fé E dessa forma Entendê-la também Na atualidade De nossa vida Voltaremos logo mais Com o programa Conversa com o meu povo Voltamos com o programa Conversa com o meu povo Falando sobre a carta encíclica Do Papa Francisco Sobre o ano da fé Este ano da fé Que nos convida A poder repercorrer O caminho da nossa própria fé Ao longo de nossa história Para que dessa forma Também ainda mais Descobramos O fundamento desta fé Que está Em acreditar Na pessoa de Jesus Cristo Enviada por Deus Que é o Criador Do céu e da terra E que este amor Do Pai e do Filho Nos dá O Espírito Santo Essa é A resposta Que nós damos A esta revelação Que Deus faz A cada um de nós Em nossa vida Falávamos Da introdução Do documento Onde o Papa Já nos coloca Dentro de um contexto Histórico E sobretudo Existencial Para que ele possa Então falar De uma maneira Mais direta Sobre a fé E daí então O primeiro capítulo Do documento Fala sobre Acreditamos no amor Tomando a primeira carta De São João Capítulo 4 Versículo 16 Primeira carta De João Capítulo 4 Versículo 16 Aqui No primeiro capítulo Então o Papa Diz uma coisa Interessante A fé Desvenda-nos O caminho E acompanhe Os nossos passos Na história Daí Se quisermos Compreender O que é a fé Temos De esplanar O seu percurso O caminho Dos homens Que acreditam E acreditaram Com os primeiros Testemunhos Já no Antigo Testamento Ou seja Para que se possa Falar de fé Antes de poder Dar um conceito Direto Ou quem sabe Até muitas vezes Abstrato Sobre a fé É necessário Ir próprio Naquilo que é O fundamento Da fé Já no Antigo Testamento O Papa Convida-nos A percorrer Este caminho Vendo esses Grandes homens Que viveram de fé No Antigo Testamento E daí então Ele já nos apresenta A figura De Abraão Abraão Um posto singular Ocupa Nosso pai Na fé Na sua vida Acontece Um fato Impressionante Deus dirige-lhe A palavra Revela-se Como um Deus Que fala E o chama Por nome A fé Está ligada A escuta Daí O Papa Já nos dá A partir do exemplo De Abraão Aquilo que é A fé No Antigo Testamento Vendo a figura De Abraão Nós vemos primeiro Que Deus Dirige-lhe A palavra Revela-se Como um Deus Que fala E o chama Por nome Ou seja Daí nós confirmamos Aquilo que nós Encontramos na introdução Que o Papa Francisco Nos coloca Ou seja De que a fé É esse encontro pessoal A fé resulta De um encontro E daí então Nós vamos vendo Que já Está na figura De Abraão Então Deus Fala E não é somente O Deus De um lugar Nem O Deus Como diz o Papa Um Deus Vinculado A um templo A um tempo Sagrado Específico Mas o Deus Mas o Deus De uma pessoa Concretamente O Deus De Abraão Isaac Jacó Capaz De entrar Em contato Com o homem E estabelecer Com ele Uma aliança Daí Meus irmãos Nós estamos Nós estamos Percorrendo Aquilo que é o Fundamento Da fé Aquilo que nós Precisamos entender Sobre a fé Claro que Para respondermos Hoje Ao que essa fé Provoca Em nossa vida O que essa fé Nos responde As grandes questões Da nossa existência É necessária A vê-la Como nós A entendemos Na própria Sagrada Escritura E o fato Interessante Que nós Encontramos Aqui É justamente Isso Esse Deus Que se revela Esse Deus Que fala Esse Deus Que é capaz De entrar Em contato Com o homem E estabelecer Com ele Uma aliança Daí poderíamos Trazer para nós Hoje também Deus continua Falando Nos nossos corações Deus continua Falando A nossa vida Claro que Diversas maneiras De diversos Uma hora se Abraão Falou A partir do momento Em que convidava Abraão A sair de sua terra Para poder ir A um destino Desconhecido Mas Abraão Confiou em Deus Deus falou Com Abraão E Abraão Teve confiança E deu uma resposta E dali Nasceu Uma aliança A mesma coisa Também Acontece conosco Meus irmãos e irmãs Deus fala Em nossa vida E sempre vai Estabelecendo Portanto Uma aliança E a fé É a resposta A uma palavra Que interpela Pessoalmente A um tu Que nos chama Por nome Isso aqui é mais interessante Meus irmãos e irmãs Sempre Nos conceitos de fé É que nós temos sim Um conceito geral De fé Fé é resposta Mas uma resposta Que se dá A partir Da história Pessoal De cada um Da vida Pessoal De cada um Para que dessa forma Do modo como Deus Se revela Do modo como Deus Age E se faz presente Em nossa vida Somos capazes Portanto De poder dar Essa resposta Daí O Papa Continua dizendo Esta palavra Comunica a Abraão Uma chamada E uma promessa Contém Antes de tudo Uma chamada A sair da própria terra Convite A abrir-se A uma vida nova Em isso De um êxodo Que o encaminha Para um futuro Inesperado Ou seja A primeira característica Já pessoal Por exemplo De Abraão Se nós falamos Que a fé Interpela o homem Interpela cada um De nós Na nossa história Pessoal Naquela de Abraão Foi justamente A resposta Pelo chamado Que o Senhor fez De poder ir A rumo A um desconhecido A um lugar desconhecido E a própria confiança Que Abraão teve A perspectiva Da fé Vai proporcionar A Abraão E estará sempre Ligada A este passo Em frente Que ele deve realizar Este passo Em frente Que é justamente A fé Vê Na medida Em que caminha Em que entra No espaço aberto Pela palavra de Deus Isso é muito interessante A fé Vê Na medida Em que caminha Nós então Ao longo De nossa história Nós caminhamos Nós temos Nossa história Nós temos A nossa vida E daí É que vem Já as primeiras Bases Para o questionamento Da fé A partir daquilo Que nós vivemos Em cada etapa De nossa vida Em cada história Que vai se passando E vai se progredindo E vai se desenvolvendo Nós vamos percebendo Que a fé Sempre vai nos dar Uma resposta Não é que devemos ver A fé relacionada A progressividade Ou então Muitas vezes A inconsistência Daquilo que nós vamos Vivendo Na dinâmica De nossas vidas Pelo contrário A fé Sempre Vai ser uma resposta Aquilo que No dia a dia De nossa vida Nós vamos vivendo E daí então A fé vê Diz o Papa Na medida em que Se caminha E em que Entra no espaço Aberto Pela palavra De Deus Esse espaço Aberto Pela palavra De Deus Essa palavra Portanto Que questiona A minha vida Essa palavra Que questiona O meu coração Questiona A minha história Aqui Meus irmãos e irmãs Está talvez Um dos grandes problemas Que nós vivemos hoje É de fato O modo Pelo qual nós Entramos em contato Com esta palavra Esta palavra Que hoje está Cada vez mais Se perdendo Talvez Do nosso alcance De nossas mãos Estamos colocando Talvez apenas Como uma simples Literatura Da qual nós A conhecemos Talvez com a mente Nós conhecemos Com a memória Mas nós não A colocamos Talvez no nosso Dia a dia Na prática Para que dessa forma Nós entendamos Como devemos Conhecer a fé A partir do espaço Que eu dou Desta palavra Na minha vida É isso portanto Que está Nos dizendo O Papa E voltando A figura de Abraão É verdade Que a fé De Abraão Enquanto resposta A uma palavra Que a precede Será sempre Um ato De memória Contudo Esta memória Não fixa No passado Porque sendo Memória de uma promessa Se torna capaz De abrir ao futuro De iluminar os passos Ao longo Do caminho Ou seja De fato Na história Específica De Abraão Esta fé Será sempre A recordação A memória Daquilo que Deus fez Na sua vida Da sua aliança Farei De ti Uma grande nação E portanto Toda a vida De Abraão Está pautada Na memória Desta grande promessa Que o Senhor fez Mas Não significa Que esta memória É presa Ao passado Se fixa no passado Ela fica lá Estática Imóvel E portanto Não diz mais nada Na nossa vida Pelo contrário Esta fé Ela nos ajuda A compreender Também A esperança Do futuro Que nos faz Caminhar Para o nosso Dia a dia Assim se vê Como a fé Enquanto memória Do futuro Está intimamente Ligada A esperança A fé Ligada A esperança Daí Então O Papa Continua falando De Abraão Dizendo Abraão Pede-se A Abraão Pede-se Para se confiar A esta palavra A fé Compreende Que a palavra Uma realidade Aparentemente Efêmera E passageira Quando é pronunciada Pelo Deus fiel Torna-se No que de mais seguro E inabalável Possa haver Possibilitando A continuidade Do nosso caminho No tempo Então Aqui O conceito É este Ou seja Na vida De Abraão Esta palavra Ela é pronunciada Porém Essa palavra Pode ser tida Com uma palavra Efêmera Uma palavra Passageira Uma palavra Que já Nós encontramos Há mais de dois mil anos Em nossa vida Nós encontramos Naquilo que ela é Porém O que ela significa Para a nossa existência O que ela significa No hoje No período Pós-moderno Naquilo que nós Estamos vivendo Como progressividade E daí Abraão É a figura Daquele homem Que de fato Se confiou Nesta palavra Porque esta palavra Foi acolhida Essa palavra Foi pronunciada Pelo próprio Deus Esse Deus então Que nos dá Esta confiança De que de fato Vindo dele Nós podemos Viver De uma maneira Confiante Daí então O Papa Conclui Essa primeira parte Falando Sobre a figura De Abraão Para nos colocar Já diante Daquilo que é a fé A fé Nós entendemos A partir de Abraão E da grande história Da fé De Israel Tudo aquilo que Israel Vai viver E se desenvolver Será sempre Na figura de Abraão E vejam Quantos pontos De conceito De fé E aquilo que a própria fé Nos dá A entender De fato Podemos Aqui Ver na figura De Abraão Um grande Um grande exemplo Para a nossa Vida Do dia a dia Dessa forma Meus irmãos e irmãs Que o Senhor Possa nos ajudar A compreender A exemplo de Abraão Aquilo que é A fé Como resposta A sua palavra Não uma palavra Que é efêmera Ou passageira Mas uma palavra Que pronunciada Por Ele mesmo Nos garante A esperança De poder viver De uma memória Daquilo que Ele fez E sempre continua Fazendo em nossa vida No futuro E na esperança De que tudo Que nós fazemos Tem objetivo Que é justamente Esse encontro No face a face Com Ele O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Música Legenda Adriana Zanotto